Fala pessoal, tudo bem? Engenheiro Elber Amo, do canal Engenharia na Prática. Hoje nós vamos falar a respeito do projeto hidráulico. Nós vamos abordar aqui vários assuntos do projeto hidráulico. Você faz o projeto hidráulico da sua edificação antes de iniciar? Ou você ignora esse projeto e fala assim, ah, eu não preciso fazer projeto hidráulico, eu não preciso fazer projeto elétrico? Será? Eu vou trazer aqui para você dois vídeos explicativos e vou mostrar a importância de realizar o projeto hidráulico e também várias informações, várias dicas que eu tenho certeza que vai ser muito interessante na hora de você realizar a sua construção. Ok? Vem comigo! Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like positivaço que ajuda muito o nosso canal aqui em Engenharia na Prática. É muito comum eu escutar a seguinte reclamação, seja de um amigo, de um cliente, na hora de eu realizar uma consultoria, que é assim, o cliente fala assim, poxa, houve uma chuva aqui ontem e a minha calha, o meu condutor, não foi suficiente para escoar a água, não teve vazão suficiente. Não tem pressão na minha torneira, não sai água da minha torneira, eu consigo abrir, eu abro ali a torneira, não tem pressão. Por quê? Ah, eu escuto o barulho das tubulações à noite, o pessoal dá descarga, um barulho parecer dando choque nas paredes. Ou seja, reclamações como essa é muito comum de se escutar. Então eu vou trazer aqui em detalhes todos esses quesitos que são questionados. Eu vou iniciar praticamente falando a respeito do dimensionamento dos condutores. Quando você tem um telhado, seja um telhado colonial que tem uma inclinação de 30%, 35%, ou mesmo aqueles telhados embutidos que são os projetos mediterrâneos, projetos contemporâneos, hoje onde o telhado não fica aparente, você tem que ter um correto dimensionamento dos condutores. E o calculista, o engenheiro, quando ele dimensiona, ele dimensiona justamente de acordo com a área desse telhado e também com a inclinação. Se é 35%, se é 10%. E aí com esse dimensionamento, nós engenheiros trabalhamos sempre com situações extremas. Que quais são elas? Aquelas chuvas torrenciais de curto período que acontecem, principalmente no verão ali, e que geram um volume gigantesco de água e é justamente ali que os seus condutores têm que dar conta. Então, no projeto é abordado, ah, eu vou usar 6 condutores, 4 condutores, 5, câmbio de 75%, condutor de 100%, as calhas, o tamanho dessas calhas, qual o tamanho que eu tenho que ter ali para receber as águas, ou seja, informações como essa extremamente úteis. Eu vou abordar também o assunto da caixa d'água. Qual a altura da sua caixa d'água? Você tem uma casa térrea? Você tem um sobrado? Então, a altura da caixa d'água, ela é muito importante. Vou mostrar essa foto para você aqui, de uma casa térrea, onde a caixa d'água, ela está acima apenas da laje. Não foi feito nem pelo menos um metro de coluna d'água. E situações como essa, de você colocar a caixa já em cima da laje, você pode ter vários agravantes, porque não vai ter pressão. E aí você vai ter que usar outros artifícios. Então, uma dica importante, extremamente essencial, é que essa caixa d'água, ela tem que ter, no mínimo, um metro de altura de coluna d'água que nós abordamos. Quanto maior, por exemplo, nos projetos mediterrâneos, hoje, os contemporâneos das construções, você tem sempre aquele topo maior, onde a edificação tem a caixa d'água mais acima. E isso, sim, é ideal você ter 2, 3, 4 metros de coluna d'água para, justamente, você ter a pressão suficiente. Uma outra dica também, que é bacana, quais as tubulações são usadas? É muito comum o pessoal querer economizar, eu chamo entre aspas, de querer economizar com as tubulações. Ah, eu vou usar esse cano aqui que passa assim, sucessivamente. Então, por exemplo, a saída da caixa d'água, geralmente, lógico, isso depende de projeto para projeto. Mas a saída da caixa d'água, geralmente, é usado tubulações de 50. Ela sai com 50 e depois ela é derivada para os pontos de abastecimento, com 25, com 32, repito, dependendo do seu projeto. Então, a saída, geralmente, ela é ali de 50, no mínimo, no máximo, 32, para você ter uma vazão suficiente, correta, e não ter problema de falta de pressão. Outro item que se costuma se economizar. Você tem, por exemplo, você tem lá o seu banheiro, vou usar o exemplo do banheiro. Você tem lá, por exemplo, as suas torneiras, o chuveiro, e aí você tem um registro, aquele registro, quando você precisa trocar uma, fazer uma manutenção numa torneira, trocar uma torneira no chuveiro, você fecha justamente aquele registro que você está vendo na foto aí. Agora, eu te pergunto, e se você tiver um problema nesse registro, se esse registro sofrer um desgaste, o que você vai fazer? Aí você vai ter que ir lá na laje e fechar todo o seu abastecimento? Ou seja, para consertar aquele registro do seu banheiro, você vai ter que parar todo o abastecimento da sua residência? Então, o que eu sugiro para você é assim, saiu da caixa d'água, você tem um registro geral, correto? Depois vai ter os pontos de derivação, vai ter o abastecimento do lavabo, abastecimento dos banheiros, abastecimento da cozinha, da lavanderia. Então, eu sugiro para ti que cada um desses pontos, quatro, cinco pontos, que você tenha um relí na caixa d'água, no início. Por quê? Se você precisar trocar esse registro que eu te disse, você vai lá e fecha apenas aquele ponto. Troca o registro e não prejudica o restante da edificação. Então, é muito interessante você se preocupar sim, e não querer economizar com meia dúzia de registros, que na hora de uma manutenção você pode precisar. Muitas construções, a maioria das construções hoje, elas já, no projeto, já é dimensionado a água quente. Os clientes já optam por usar as tubulações de água quente no sistema. Aí, de repente, você vai usar aquecimento a gás, aquecimento solar, mas tem situações que o cliente fala assim, não, eu não quero água quente na minha residência, eu vou usar lá o chuveiro elétrico, por exemplo. Então, uma dica que eu vou te dar, já deixe passado a tubulação de água quente, geralmente tubulação de 22, de 32, já deixe passado nas suas plumadas, e deixe parado lá na laje. Ela sai na laje, você coloca um cap ali, e quando você resolver colocar água quente, é só você aí fazer a instalação do boiler, o pressurizador, e você já está resolvido essa questão. Então, por isso que eu digo que é muito importante você deixar já passado a tubulação de água quente, justamente ali com a água fria, como eu estou te mostrando nas fotos, já o sistema seu fica pronto. Você vai utilizar água fria normal, vai ter o seu chuveiro elétrico, mas quando você resolver mudar o sistema de água quente da sua residência, você só vai usar a instalação do boiler. Então, deixe já passado sim a tubulação de água quente, ok? Pessoal, vou dividir aqui para não ficar muito longo, no próximo a gente vai continuar conversando.